O que é o extraordinário? Extraordinário é encontrar novas dinâmicas para um novo mundo. É poder realizar sonhos, superar obstáculos, encontrar um lugar que desperte a inovação, que transforma a vivência e ensina para o futuro, que prepara para a vida. Extraordinário é encontrar seu lugar no mundo, explorar as oportunidades, compartilhar momentos inesquecíveis, viver momentos únicos, criar e se recriar. Extraordinário é ser o protagonista da sua própria história. O que é o extraordinário para você? Colégio CBV. Criando o Extraordinário. Tchau!